Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje, hoje eu vou dar só uma arrumadinha no meu quarto, no banheiro, vou lavar roupa gente, lavar roupa que já tá precisando pra lavar, vou lavar, vou mostrar pra vocês como a casa tá em ordem, tá organizadinha, e só vou só mesmo fazer isso, lavar roupa, arrumar meu quarto e limpar o banheiro, né, que é só a manutenção que eu faço todos os dias, né, não, um dia sim, um dia não, faço a manutenção no meu banheiro, então é isso, tá bom gente? Gente, vou gravar tudo pra vocês, tô aqui maquiada novamente, né gente, mais um dia aí de maquiada, mas é porque eu estava gravando outro TikTok aí pra vocês, espero que vocês gostem, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Gente, a Brandinha perdeu o TikTok dela e eu fiz outra conta pra ela, tá bom? Então vou deixar aqui embaixo pra vocês, passando aqui na tela também, o novo TikTok da Brandinha, tá bom? Então lá a Brandinha vai começar tudo de novo, tudo do zero, gente, pra quem já tava com 264 seguidores, gente, vai voltar do zero de novo, então... Gente, então, eu vou ter que ir agora fazendo outro TikTok, só que essa conta era da conta antes da mãe, mas o que que aconteceu? Ela só tem nessa conta nove seguidores, então... E na outra conta, tipo, eu gravava desde quando eu morava lá na casa da minha avó, então já tinha, então já sabia o que gravar, mas agora eu não sei o que gravar, aí eu não sei o que gravar, então eu só postei... Tem um vídeo lá, pra você estar indo lá, tá bom? Eu vou deixar passando aqui na tela o novo TikTok da Brandinha e o link aqui embaixo Eu vou tentar gravar um TikTok hoje, é doce, se eu não conseguir, outro dia eu gravo É, outro dia ela grava, tá bom, gente? Então eu vou gravar tudo aqui pra vocês, espero que você já goste, deixa aquele likezinho, tá bom? Se inscreve, tem um botãozinho vermelho aqui, você clica nele, o botãozinho pra se inscrever e tem o sininho, dá notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, tá? Aperta lá em todos, tá bom, gente? Então é isso, vamos pro vídeo! Tchau, tchau! Olha, gente, aquela quantidade ali de roupa, tem o lençol de cama que eu tirei ontem da minha cama, né? Então eu vou lavar tudinho agora E eu vou ajudar minha mãe! E ela quer me ajudar, gente, ela falou que vai me ajudar, então vamos lá, vamos pegar pra limpar Depois eu vou lavar meu desenho É, depois ela vai ver o desenho dela, gente Vou colocar aqui, gente, na máquina, roupa Gente, eu não tenho essa de roupa preta, roupa branca Roupa branca, roupa branca ainda vale, mas roupa preta, eu não tenho essa comigo não Eu ponho as roupas aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto